FANTÁSTICO DE VOLTO CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA Pessoal hoje está bem corrido aqui por enquanto eu vou gravar algo interessante aqui pra vocês depois eu trago algo mais elaborado tá bom que a gente está lucrando aqui a gente dá uma olhadinha bom a gente deu um lance nesses caras aqui principalmente desta liga aqui os pratas né vamos ver se eu venci algo... vou dar esse lance 300 aqui o restante tudo acima de 2 né 2.500 não vendeu ainda mas ó pegando aqui a 150 tá maravilha já dá pra vender ou também a mesma coisa pessoal pegando pelo mínimo ele tem duas versões tá o manchester ele está lá mais ou menos 2 2.100 depois a gente vai fazer um filtro lá pra dar uma olhada tá aqui já está pegando pelo mínimo nesse time aí tá bom e já pode pegar aqui ele está mais ou menos pessoal 1.100 já deram um lance ali ele deve ter aumentado tá mas tudo bem que eu venci alguns aqui muito interessantes ó 450 ó 600 depois a gente vai ver que está valendo eu estou pegando algumas coisinhas aqui praticamente próximo do mínimo ali tá pra ver se valoriza aí nesse início de evento pode ser só sei lá então pegando ali o paulinho ali 183 também acho que vale muito a pena ali abaixo de 800 né talvez um investimento mais à frente ali né ele tem uma cartinha interessante ali ó 750 ele já está um pouquinho mais caro já dá pra vender né então acho que é interessante mesma coisa aqui pessoal tá 1.500 tá tô pegando aqui ó 9 é um de 1.000 aqui vamos dar um lance aqui vamos ver se a gente consegue vencer uns de 1.000 ali e tal ó tem mais um aqui vou dar 1.100 aqui será que tá uns 1.300 1.100 aliás 1.300 1.500 vou dar uma olhada lá daqui a pouco tá cartinha bem interessante ó pelo mínimo aqui pelo mínimo mesmo tá canaliza ali show de bola aqui ó perdemos 1 aqui perdemos 1 o cara comprou 2.300 doido em aqui ganhamos mais 1 ó pelo mínimo aqui ó paulinho show de bola né e isso aí será que vem esse daqui ó deve vir em vamos dar uma olhada isso aí ah esqueci de mostrar um aqui pra vocês ó um brooks brooks vamos ver aqui o brooks aqui ó tô tentando vencer em ó bem carinho ele também ó lance meu tal ele está acima de 1.300 aqui ó tem uns lances mínimos aqui também acho que vale a pena ó mais um aqui eu tô nesse aqui tem mal tem mais um aqui ó 42 minutos vamos dar ó me acabou de sair a 1.300 ó só tem dois mais baratinho aí o 1.300 e 1.200 logo ele vende ele tava vendendo a 1.500 tá bom se a gente vencer aqui ó tá muito bom tom tirando aqui ó né então acho que vou dar aqui ó lá nos 25 minutinhos legal show de bola vou zerar aqui vou lançar os outros pra lá né e vamos tentar fazer um trade com esses itens aqui pessoal pra pra essa sexta aí vamos tentar focar em alguns informes também tá ó se vocês quiserem ver ó esse informe legal pra caramba tá se consegue encontrar 10 e pouco aí até no lance consegue vencer muito da hora quase próximo dos 13 mil coins aqui então ó 12.750 até 10.750 eles conseguem zampar 10.500 10.750 ou lance tá ó tomo lucrando com isso aqui também aqui ainda continua carinho tá vai dar uma olhada lá deve estar ali por volta de 4 por ali dá uma olhada tá pessoal ó vamos dar uma olhada aqui ó nesses itens aqui ó pra essa sexta então ó aquele que nós mostramos né ó vamos dar uma olhada aqui ó vamos ver se tem barato dele aqui nesse momento nesse horário vamos ver ó 10 11 12 ó já oiê mano já subiu tá vendo ó se eu esperasse mais um pouquinho bom 14 minutos ó vamos dar uma olhada nos nos tempo aqui como vai ter bem bastante peque aí ele tá na seleção na semana acho que vale a pena ficar de olho ó o mínimo que tem aqui 13 mil ali consegue vender tá 13 mil o outro aqui ó já vinho esse aqui tá saindo demais vamos lá já vinho ó tá saindo bem pra caramba 8282 aqui a maioria dos informes aqui dessa sessão também é carinho ali pra vender 13 12 pouco dá pra comprar bem barato tá chover se aqui tava de 17 vamos ver aqui 15 16 ó o iam o iam o iam caiu 16 aqui chover bom 16 diferença de 2 a gente pode pegar aqui então aqui uns 14 tá bom que não 15 não tem uns 10 mil ó 12 aqui acho que eu vou dar um lance aqui em você não consegue vencer né se não for safadeza igual esse aqui né deixa eu ver esse de 12 aqui também ó tem mais um de 12 aqui ó vai pra 13 ali praticamente eu acho que é isso por enquanto aqui tem que acompanhar em pessoal beleza já não tem mais aqueles em ó 16 ó já opa oi acabou de sair um 16 olha mano isso aqui tá bom pra caramba em deixa eu ver 17 aqui se tem algum que nem tinha 17 tá ó tá no 50 olha mano acho que vai vender em acho que vende aqui em deixa eu ver aqui ó tem tais na impara aqui ó tenta pegar um de 13 14 aqui saiu de 14 aqui a gente já conseguiu pegar tá ó um 16 mano o da se fosse mais barato pegaria em tenta sniper vocês aí ó tá bom pra caramba esse item aqui tá outro que tá bom aqui ó pra vocês terem uma ideia bom pacheco é mais pra investimento né vocês podem ver ó fernando pra isso aqui é mais investimento você consegue encontrar até mais barato aqui ó ó ó ó tá vendo é um 84 daqui a pouco ela tá caríssima tá uns 14 13 mil lógico que vem um evento aí também é pode ser que ela se mantenha um pouco aí abaixo mas ó consegui comprar aqui ó 10 vão tudo bem é um goleiro tá mas é uma boa nacionalidade ali tá eu acho que vai 84 cara acho que ela vai valorizar bem ali te dá pra pegar tem lanças também dela tá eu vou pegar a maioria vou tentar guardar aqui certinho ó já ensinamos aqui vamos ver o realmente o preço dela um na olhada vamos lá vou só sair aqui para vocês verem isso aqui está saindo muito muito bom aqui ó vamos ver aqui 11 tem 11 já não tem eu estaria aqui no ó 12 12 tem ali ó olha só tá no preço de venda ali já em vamos ver lance tiver lance de até de 11 vale a pena em mano até de 11 aqui ó colocar 11 vamos analisar aqui ó tá em cima em ó vou dar esse aqui ó 10 250 em ó mais um aqui ó vou dar esse lance tudo aqui ó mais um aqui compensa em isso aqui ó dois dias não é que compensa em pessoal isso aqui ó porque tá bem antes daqui a pouco tá lotado aqui no mercado oitenta não é para ali ó 10 e pouco é o que eu fiz tá consegue comprar aqui vai para até 11 ali vai de cada um ali ó outro que tá bom para sair para aqui e fazer um lance um lucro com ele é esse aqui ó cartinha bem interessante tá vamos ver aqui se ela 15 mil ainda chovei 15 mil 15 mil 15 mil ó vendendo em der um lance doido ali vamos ver se tem mais um lance aqui ou não ó tentar comprar e já vender tá essa daqui viu comprar e já vender beleza show de bola tentar comprar aqui abaixo aqui de 13 para vender né então ó 15 500 só que só aqui ó 13 e pouco ó ficar ali naquela tá bom não fica no mesmo item não dá uma olhada na sua plataforma vamos ver o otamend aqui para a gente tentar vender lá vamos ver aqui ó mais barato é do time ali ó que vem fica né deixa eu ver aqui 1.000 não tem 1.100 ó 1.100 ó 1.000 bom colocar 1.000 coins ali ó tem 1.800 ali se eu vender a 1.000 dá em mas aí bate 1.100 até um pouquinho mais ali tá ó vamos colocar 1.000 ali dá para vender o outro do outro time lá a gente pode até ver aqui ó quer ver vamos dar uma olhada aqui para ver quanto que ele tá do outro time aqui ó coloca zagueiro aqui coloca ouro isso já vai achar ele fácil aqui quer ver ó 1.200 não tem 2 ó 2 e pouco ele em ó já até aumentou se quer saber em não é ele aqui olha mano danado em 4.500 deixa eu ver aqui acho que baixado um pouco em vamos ver aqui é isso mesmo 3.500 3.500 maravilha em também tá tudo lá em cima em beleza se alguém lançar aí dá para vocês tentarem fazer um lucro legal ali ah vamos ver uma ah vamos ver o do olha a cara desse aqui mano olha a cara desse aqui deixa eu ver aqui ele tá 1.000 coins aqui não 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 ó 1.000 vende em 950 vai é 950 aqui é a mesma coisa pessoal 950 beleza vamos dar lança aqui ó 350 ó lá mais lança aqui ó sai dando os lança aí ó tá olha que coisa mano sai dando os lança aqui tá bom e dá para fazer um lucro bom lógico vai testar na sua ali é bom outro para sniper aqui pessoal sempre lança barato demais aqui vai conseguir já é um 84 tá você vai conseguir comprar e já vender fazendo um lucro bom deixa eu ver 3.900 4 ó 4 olha 4.000 mano se sniper isso aqui você consegue ou vencer ou snipando mesmo tá consegue um lucro bacana com esse item aqui ó sempre cai aqui 3.000 quer ver ó vou até deixar aqui ó só aqui pessoal ó 2 e pouco cai 1.800 tá bom testem aí na sua plataforma acho que vale a pena esse Gerson aqui o Gerson né melhor dizendo ele é barato aqui mas você consegue comprar até mais barato aqui para revender quer ver ó 1.000 coins 1.100 é a faixa aqui 1.200 ó 1.200 vendendo mas quer ver ó tem uns tem uns lança aqui talvez 950 1.200 ou 1.300 né vamos ver aqui se a gente consegue vencer ele ali o ideal é os lances mínimos né tenta a tarde ó mais um de 1.000 aqui 1.200 aos poucos a gente chega lá né deixa eu ver que mais aqui ver se tem um de 650 aqui acho que próximo não tem né 8 ou 9 minutos tem que aguardar acho que vale a pena hein mano ó tem uns lança lá em cima tá vendo ó muito bom e tem bacana também aí tem um Paulinho para investimento Van de Beek deixa eu ver esse aqui ó esse Van de Beek deixa eu ver se eu consegui alcançar ele aqui vamos ver vamos ver aqui vamos ver 1.500 1.400 então vamos ver ó 49 é 1.400 né acho que não tem mais é não tem mais barato não 1.400 aqui isso aí acho que eu vou vender 1.400 os meus lá vamos ver se eu venci alguma coisa ó venceu ah venceu olha só mano aqui tão tirando ó ai deu tempo deixa eu ver aqui aqui deixa ó aqui já tranquilo beleza olha mano 13, 14, 15 ah vou dar esse lance aqui vamos ver se a gente consegue vencer ó olha que maravilha ó vencemos um de 700 ó ó o outro aí ó mais um deixa eu ver esse aqui 600 então é que venha né acho que 1.300 consegue vender isso aqui ó tá lá nos lá em cima ela consegue vender 1.300 e o meu outro ó já veio mais um ó 1.200 1.300 ó tá vendo ó e tão tirando o salem aqui ó vou tentar vender 1.000 por 2 hein ó tem mais uns 7 horas aqui vou dar esse lance doido aqui vou vender 1.000 por 2 será que vende ou não vamos tentar vou tentar em vamos tentar jogar todos aqui agora vamos jogar pra cá vou tentar lançar aqui nesse vídeo ah vamos mandar uns abraços aqui pessoal tô aqui tô no automático aqui ó o Edu Mari nunca vi um canal tão bom quanto esse eu não tinha a mínima ideia de como fazer trade valeu João Vitor Moraes muito bom seus trades parabéns valeu Victor Motanos salve meu mestre dos trades melhor canal de trade do planeta você é monstro demais valeu mano obrigado mesmo hein show de bola e o outro o Renan Rocha já soltei o dedo no like valeu é mesmo pessoal dá like deixa sua inscrição aí outra coisa na descrição tá escrito importante depois você vai lá me siga no twitter entra nos grupos que tem lá tá bom vale muito a pena Vinicio Sampaio salve o melhor valeu e ali o risadinho ó top demais farmei mais de 20k em uma hora legal tem mais vamos ver esse aqui ó o Muriel Dandan sabe sabe muito abração lucro é lucrei uns 30k ontem com a dica da cartinha ainda tá valendo hein mano tá valendo a pena hein ó da Milton Alves pode confiar pessoal as dicas são boas valeu e o eu ali ó em primeira pessoa trade fantástica lucrei muito valeu vamos dar seguimento aqui daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui vocês viram né ó 10 e pouco muito bom hein show de bola ó antes de lançar ele aqui eu vou zerar isso aqui ó ó vou zerar isso aqui vamos lá ó vou atualizar aqui e vou zerar isso aqui ó pronto nenhum vendido por enquanto venci mais algumas coisas ó ai olha perdi ah beleza 15 deixa eu ver 13 hum tão dando ali mano vamos dar uma olhada 13 aqui ó eita aqui já é aqui já é uma uma transfer vamos tirar aqui né 14 15 16 ah vou deixar hein vou deixar vou deixar por enquanto aqui mas dá pra vencer tá pessoal sem problemas vamos voltar lá então no nosso cadê vamos voltar aqui ó e vamos tentar lançar algumas coisas só pra ver se realmente tá vendendo vamos lá deixa eu pegar esse pratinho aqui ó já vou lançar ele aqui por vamos ver 1.900 ó venci lá por 150 tá ó então tirando esse aqui ó pensa isso mesmo vou lançar ali por 2.000 fechado vai vamos ver se a gente consegue ou não opa show deixa eu ver isso aqui ó vamos lançar esse aqui ó vou lançar 1.400 mesmo tá o preço dele lá demora um pouquinho pra vender mas vende lógico que o horário que você estiver aí pegando é eu vou lançar 1.300 só pra você ver vendendo lá o horário que você estiver pegando ali é o horário que você vai fazer tá mano tentem pegar o item não os valores esqueçam valores tá nada disso ó paulinho a mesma coisa que a gente vai guardar isso aqui já é meio que investimento né esse aqui ó se eu lançar 1.000 eu já tô no lucro bom tá ó venci ali por 600 tem mais um ó tem mais um aqui o bom é do Manchester ó lança ó já dá pra vender um aqui tá bom ó o Brooks ó 1.200 tá vendendo hein vou colocar 1.100 aqui só pra vocês verem ó o que mais tem mais um aqui ó ó lá 1.100 ele bate até um pouquinho mais caro se duvidar hein certinho como você pegou vários desses aqui ó lança um só vai 800 eu quero vender mais ou menos 1.400 aqui se você ver que vendeu um que valorizou aí você lança os demais tá isso aqui é mais investimento vai com cautela aí tá vamos tentar fazer um lucro ó já vendeu alguma coisa aqui vamos dar uma olhada outra não ó o Vanderbit lá já vendeu 1.300 ele vende 1.400 também tá tranquilo vamos ver se a gente conseguiu mais uns aqui acho que não vamos dar uma olhada ó lá ó esse daqui não tenta ó você viu tenta vocês ah ó tão dando mais um aqui ó acho que eu vou vender 1.000 lá por 2 mesmo que tá bem os caras tão procurando ó ó vendeu mais um aqui deixa eu ver a outra vende ó vendendo ali a 1.000 tá bom então é tá acontecendo tá vendendo tá bom entendem vocês aí não esqueçam os snipes dos informes tá o Pacheco investindo 8.4 ali o Jarvinho já comprando e já vendendo o 8.2 ele bate ali uns 17.000 por ali tá na nossa plataforma agora ele tá mais ou menos deixa eu dar até uma olhada quanto que tá esse Jarvinho aqui que eu vou até acho que eu vou comprar uns aqui vamos ver aqui rapidamente só pra gente ver deixa eu ver aqui Jarvinho aqui vem um evento aí né então é meio arriscado mas vamos dar uma olhada aqui 15.000? 15.500 né 16 humm 16.500 tem um ali isso aqui ó tem um ali nos 40 minutos dá pra snipar mano dá pra snipar eu vou dar uns lancinhos aqui 13 vou dar esse lance aqui ó 14 15 vou dar esse lance aqui também vamos ver 13 vou dar vamos ver se a gente consegue vencer né um ou outro ó mais um aqui até uma hora ali dá pra gente dar lance ó mais um aqui opa tá tranquilo vamos lá buscando 16.500 tá ó mais um aqui vai boa vamos ver se tem mais acho que é isso aí opa vamos dar uns 13 aqui 12, 13 depois eu trago mais um vídeo mais elaborado tá pessoal aqui é só uma uma passadinha só algumas instruções mesmo do que tá bom olha que tabelário hein o cara vai vir ó 10, 10, 10, 10, 15 esses 15 os caras vão comprar vai mas vou dar um lance aqui ó 12, 500 não falei? eu não falei? esses 15 aqui eles vão comprar até esse aqui eles vão comprar mas vou dar um lance lá vai olha lá aí ó eu já conheço o mercado cara esse preço eles vendem tá bom? vamos tentar vencer aqueles lance mesmo lá ó ainda tá caindo aqui 16 mano eles estão lançando é porque estão snipando ali barato tá daqui a pouco eles estão indo olha mano mais um de 16 cê é doido hein deixa eu ver quantos zonam olha mano estão tirando em pack hein estão tirando em pack eu acho que vale a pena vocês tentarem snipar esse item aqui hein tá bom? tô atualizando no X e B aqui tá bom? mas vocês podem sair por aqui ó acompanha aqui ó tá 16 beleza 16, 500 vende então vamos lá 14, 500 ó tentar pesquisar aqui ó certinho? com certeza cai de 12 aqui 12, 500 veja se tá valendo a pena o mesmo preço porém pega o item tá? esqueça os valores os valores você vai identificar na sua plataforma certinho? opa certinho manos? é isso aí falou pessoal até o próximo vídeo aí acho que a tarde deve ter um vídeo dessa sexta tá? e... é lógico que mais elaborado e vão acompanhando a gente no grupo tá? no nosso twitter e tamo junto um abraço hein manos o starpunk mas vamos em frente um abraço tchau tchau tchau